Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Eu sou o Pedrinho. Adoro viajar em busca de novas aventuras, descobrir novos lugares e fazer novos amigos. Que bom que eu encontrei vocês! Eu tenho um segredo para contar. Brincando na biblioteca do meu avô, eu encontrei um livro misterioso chamado O Encanto de Jingle Bell. Eu estou ansioso para mergulhar nessa história. Vocês topam se aventurar comigo? Era uma vez... Jingle Bell é um lugar misterioso que habitam seres mágicos e sábios. Os seres desta terra trazem consigo ensinamentos e valores que foram fundamentais para a criação do mundo que conhecemos hoje. Nossa! Que bacana! Será que podemos conhecer este lugar? Os seus sonhos vão se realizar Tudo o que você acredita Pode acontecer! Só depende de você! Basta imaginar! Basta imaginar! Basta imaginar! Basta imaginar! Basta imaginar! Basta imaginar-te Um bom conto de fadas Um sonho de princesa Uma aventura de super-heróis Uma vida de aventuras Um mundo de fantasias Vamos todos conquistar Basta imaginar-te Você pode até encontrar Quem é você? Sou a Flora, a fada de Jingle Bell Represento o ar, a liberdade E cuido do portal de Jingle Bell Você deseja conhecer nosso mundo? Portal? Fada? Jingle Bell? Nossa, quer dizer que esse lugar existe mesmo? Claro que existe, Pedrinho E para conhecer é muito simples Basta imaginar Basta imaginar Basta imaginar-te Basta imaginar-te Que os seus sonhos vão se realizar Tudo o que você acreditar Pode acontecer Só depende de você Quer ver? Basta imaginar Basta imaginar-te Basta imaginar-te Tudo o que você quiser Vai acontecer Novas emoções Basta imaginar-te Um conto de fadas Um sonho de princesa Uma aventura de super-heróis Felizes para sempre Uma vida de aventuras Um mundo de fantasia Vamos todos conquistar Basta imaginar-te Você pode até voltar Pra viver os fantasia-te Basta imaginar-te 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 Acredite sempre Nos seus sonhos Imaginar-te Tudo pode ser real, Pedrinho Basta apenas querer Se desejares conhecer meu mundo Baterei minhas asas E abrirei o portal Lá você viverá Experiências inesquecíveis Porém Uma vez Aprendendo as lições Ensinadas em Jingle Bell Você se tornará Um guerreiro da luz E sua missão Será passar Os nossos ensinamentos Para todos os habitantes Da Terra Você aceita? Claro que sim Não irei desapontá-la Então Feche os olhos E diga Jingle 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 Bell E a magia Será realizada Repita comigo Jingle 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 Bell Vem com a gente Hoje é Natal Neste mundo Vamos aprender Buscar na vida O que é essencial Nossa turma Vai te ensinar Cantando e pulando Sempre a brigar Bons valores Vamos aprender E o universo Um abraço inteiro Transformar Aqui tem um sino Um sino pequenino Um sino que faz Belém Plim, plim Aqui o mundo Jingle Bell Todos querem somente o fim O respeito é que se consegue Construir uma linda amizade Use sempre a sabedoria Espalhe amor Espalhe alegria Mas não vai essa imaginação Acredite na nossa canção Hoje é um dia muito especial Vamos juntos celebrar o Natal É graça da imagem É Natal É felicidade Todos os anos Podemos crescer Diga, Jingle Bell Você vai ver Jogu, 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 jogu Como vocês são belos Que energia contagiante a de vocês Agora começaremos a sua jornada Você se tornará mais um guerreiro da luz Já existiram vários em seu planeta natal E hoje é a sua vez Lembre-se da sua missão Puxa, mas como farei isso? Nem conheço ainda os valores e ensinamentos daqui Eu estou perdido O que farei? Atchou! Atchou! Pateta! É você mesmo! Que legal! O que você faz aqui em Jingle Bell, Pateta? Isso mesmo! Eu sou o Pateta E serei o seu guia de Jingle Bell! Aqui, cada habitante representa um valor O Pateta, tão querido por todos É o representante do respeito Você foi convidado a conhecer o nosso mundo E para isso, precisa respeitar os nossos ideais Os nossos valores Pois cada ser é único E deve sempre ser respeitado E não esqueça da sua missão Não esquecerei mesmo Repassar todos os ensinamentos que aprenderei aqui em Jingle Bell Pateta, foi muito bom te encontrar Eu nunca vou esquecer que respeitar a todos é essencial Olá Pedrinho Vim aqui para pedir que você espalhe todo conhecimento adquirido Toda bondade e todo amor que o mundo precisa Minha missão, a partir de hoje, será a sua missão Muito obrigado, senhor Prometo que irei honrar com tudo que aprendi aqui em Jingle Bell Muito bem, Pedrinho Agora, eu preciso ir Adeus Adeus, criançada Mas espere O senhor ainda não disse seu nome Ah, Pedrinho Tenho certeza que você já me conhece Mas então, esse é o... Isso mesmo, Pedrinho É o Papai Noel Tudo que eu vivi Foi por acreditar Você também viu Pode sonhar Seu sonho vai realizar Espalhe seu amor Não custa tentar Que uma flor bonita No campo florirá E o inverno ou verão vai virar Posso perceber Que é tudo real Basta no suco compartilhar Ela só está Amando o mundo igual Vem pra gente imaginar Imagina o mundo que pode ser melhor Vamos cantar juntos A voz é a ilusão Sinta o poder Que tem dentro de você Não é tão difícil É só você querer acreditar E acreditar Até logo, meninos Tenham todos Um Feliz Natal Vem com a gente Hoje é Natal Neste mundo vamos aprender Buscar na vida o que é essencial Nossa turma vai te ensinar Cantando e tomando Sempre a brincar Bons valores Vamos aprender E o universo inteiro transformar Aqui tem um sino O sino pequenino O sino que faz Belém O trem, o trem Do mundo do Jimbo Bell Todos querem saber de um bem O respeito é que se consegue Construir uma linda amizade Use sempre a sabedoria Espalhe amor, espalhe alegria Abre os olhos da imaginação Apedite na nossa canção Hoje é um dia muito especial Vamos juntos celebrar Natal É Natal a imaginar-te É Natal a felicidade Todos juntos podemos crescer Diga de volta, você vai ver Que bonito, Aranuda Final da apresentação do grupo Imaginarte Em nome do governo municipal A prefeitura que trabalha e cuida de você Obrigado Aranuda Aranuda Bem-vindo Aranuda Aranuda Tchau.